Então a gente vai trafo trafo, porque sei hoje Temos de viagem, que eu levei a vida, né? Tantos sonhos que eu tenho, tantos sonhos que eu já vi Mas sabe o que eu tenho, entendeu? Eu sei, desde menorzinho que eu sou vida louca Já trafiquei muito, mas saí da boca Foi minha coroa, não chora, não chora Foi minha coroa É que eu vou de tagão cortando o vento, correndo quanto tempo pra minha vida, mundo É que eu já perdi muito tempo no relento e hoje eu tô na minha fase de prosperar É meu volante do voyage preto, hoje nós só quer comer as modelo Tá ligado que no final da trans elas pede tirar camisinha e joga tudo no pelo Hoje eu passei na tua amiga, seu meto, elas querem me dar que eu tô no momento Elas pedem com a ZS, botar tiro e botar meu vulgo gemendo Então, cê deitou na cama, vai ter que tomar Toma MD, água ativa Ela pede pai, vai tirar bota, coloca profundo e avisa a hora que for gozar Dinheiro atrai mulher, na consequência traz dinheiro Nunca vi um MC lançar um puteiro Aí você divide quem é os falsos verdadeiros Ela vê muito safada batendo a planta na cara e pede pra gozar no peito Dinheiro atrai mulher, na consequência traz dinheiro Nunca vi um MC lançar um puteiro Aí você decide quem é os falsos verdadeiros Ela vê muito safada prata batendo a cara e pede pra gozar no peito Eu sei, desde menorzinho que eu sou vida louca Já trafiquei muito, mas saí da boca Foi minha coroa, não chora, não chora Foi minha coroa Eu sei, desde menorzinho que eu sou vida louca Já trafiquei muito, mas saí da boca Foi minha coroa, não chora, não chora Foi minha coroa